É o bonde das maravilhas com a nova sensação Vem com o DJ Diogo e o Tom na produção É o bonde das maravilhas de um jeito sensual Envantou uma nova moda meio fora do normal Renatinha e Rafael, elas não tão de bobeira Faz um quadradinho, tipo borboleta Vai, 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 vai Tipo borboleta Vai, 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 vai Tipo borboleta Vai, 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 vai Tipo borboleta A Thaisa e a Kate já estão prontas pro combate Vai começar agora o passinho do bate Bate, bate, bate No passinho do bate Bate, bate, bate No passinho do bate Bate, bate, bate No passinho do bate Vem dali a Carol pra finalizar a festa Desce devagarinho No passinho do abre e fecha Abre e fecha No passinho do abre e fecha Abre e fecha No passinho do abre e fecha É o bonde das maravilhas de um jeito sensual Envantou uma nova moda meio fora do normal Renatinha e Rafael Elas não tão de bobeira Faz um quadradinho Tipo borboleta Vai, 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 vai Tipo borboleta Vai, 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 vai Tipo borboleta Vai, 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 vai Tipo borboleta A Thaisa e a Kate já estão prontas pro combate Vai começar agora o passinho do bate Bate, bate, bate No passinho do bate Vem dali a Carol pra finalizar a festa Desce devagarinho No passinho do abre e fecha Abre e fecha Abre e fecha No passinho do abre e fecha Abre e fecha No passinho do abre e fecha Abre e fecha Dica 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 Obrigado.